Juíza Gabriela Rardi, picareta, tal pai, tal filha. Gabriela Rardi se mandou da 13ª Vale de Curitiba, onde substituiu o ex-juiz Sérgio Moro, talvez para fugir do processo do pai, o engenheiro aposentado Jorge Rardi. Torre da Pituba, na Bahia. Assim, a pedido do MPF, a juíza Gabriela Rardi, da 13ª Vale Criminal Federal de Curitiba, no Paraná, determinou o cumprimento de 68 mandatos de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva e 14 de prisão temporária. Gabriela, então, envolveu na denúncia de superfaturamento o PT e os dirigentes petroleiros ligados a Petrobras e a Petros. Em nota de 23 de 11 de 2018, o PT afirmou que a Lava Jato faz a acusação sem prova e tenta criminalizar doações eleitorais feitas dentro da lei. O partido disse ainda que o combate à corrupção exige seriedade de investigadores e juízes, e não deve ser um espetáculo de mídia e perseguição política. Depois, o STF anulou todas as decisões de Gabriela Rardi, substituta de Moro na Lava Jato, inclusive a de superfaturamento da Torre de Pituba, atendendo a reclamação apresentada a Lewandowski pelo ex-presidente da Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, Luiz Carlos Fernandes Afonso. Também a denúncia de Gabriela Rardi contra Lula sobre o sítio de Atibaia é anulada pela Justiça de Brasília por falta de provas. Com relação a Petrosix, o pai de Gabriela Rardi pirateou e vendeu a tecnologia para banco Ford e Zimarrata. O pai de Gabriela Rardi, a juíza substituta de Moro em diversas ocasiões durante a operação, também passou em Colome. A Engevix, para a qual Jorge Rardi trabalhou, teve seus negócios reverados pelos investigadores da Lava Jato. O caso da Petrosix, no entanto, passou em Brancas, pelos olhos sempre desatentos de Curitiba. Bolsonaro ignorou a orientação da Petrobras e vendeu para esse banco a Petrobras Six, que hoje está parada por falta de mão de obra especializada, deixando a cidade de São Mateus, no Paraná, de pires na mão, já que a empresa era a maior fonte de recurso do município. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.